Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 107 processos da pauta número 154 na terça-feira, 19 de outubro. Também participaram da sessão remota os Conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Vasco Cícero Jambu e Maurício Azevedo e o Procurador-Geral de Contas José Gustavo Ataíde. Foram aprovados admissões, pensões, aposentadorias e balancetes. Compuseram a pauta processos das cidades de Aporé, Caçu, Castelândia, Caiapônia, Formoso, entre outras. A sessão pode ser revista no canal do TCM no YouTube. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.